Fala galera do canal! Aqui quem fala com vocês é o Hooligans, tudo tranquilo? Manos, vamos fazer aqui uma play de World of Warcraft, mais uma play, né? A galera tem me perguntado bastante onde que a gente pega transmog, se é difícil fazer as raids antigas e tal. Fazia tempo que eu não ia em ICC, então eu falei pro Capso pra gente dar um pulinho lá pra dar aquele rush monstro e poder fazer algumas conquistas da glória e tentar pegar uns transmogzinhos e puxar e tal. E nesse vídeo aqui tem algumas dicas, a gente mostra um pouquinho os sets que tem lá e espero que vocês gostem de todo coração, matando aquela saudade de ICC pra quem não faz faz tempo também, igual eu. Então tá aí, vamos pro vídeo, bora, é nóis! É só eu achar o portal aqui, que hora é isso? Onde eu tô aqui, ó? Olhando uma picha. Caraca, eu tô muito atrás. Olha onde o maluco tá, mano. Ai, ai, trinco bico. Ninguém viu, ninguém viu. Não, viram. Bora, 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 bora. Foi rapidinho, pô. Bora, vamos ver como é que é o rolê. Porque faz... Nossa, eu não sei nem como é que é a mecânica. Mecânica dos bichos. Tem uns que não precisa... Não, na verdade eu acho que não vai precisar, não. Ah, nem precisa, não. É. Cara, é que o negócio é só... Ah, o seu sol tá foguinhos, o meu não faz nada. Eu tô com essa aqui, mas eu tô com vontade de botar a rosita. Aqui, ó, velho. Sabe aquele ali que eu linkei pra você? Dá pra comprar aqui, você quer comprar? É com gold, é 60 de gold, cada peça, mais ou menos. Ah. É um desses bichos aqui, ó. Cadê? Vamos ver. É nesse aqui, ó. Calma aí. Eu só arrumo a meu set. Não, aqui é o do Han, aqui é o do Druid, é esse aqui, ó. Vou marcar pra você ir. Mano, tem um bagulho aqui também. Ele vende isso aí. Olha, rapaz, o ombreiro horrível. É, mano, se você for ver, não é tão feio assim não, tá ligado? Qual que é a outra que você falou? Tá marcado ali. Ah, esse aqui. Tô comprando é tudo, isso aqui é ótimo. Não vou usar gold dele mesmo. Mas já que você quer fazer vídeo de transmog, você pode dar dica às pessoas que... Tem transmog que nem marca de honra precisa, cara. Ou prova do cruzado, zadela da coroa de gelo, normal. E a série 7, você não precisa de nada, além de, tipo, 300 de gold pra comprar. Bora lá, desceu o pau nos bichos? Cara, era... Ou, quando eu jogava em servidor private, cara, a gente vinha aqui pra ficar farmando nesses primeiros bichos aqui, ó, tá ligado? Eu vim muito aqui, véi. Aí os caras bugavam um boss lá de cima, não sei como é que os caras iam lá em cima. Invisível, eu acho. E trazia o boss, um boss gordão, ele vinha flutuando aqui por cima e a gente matava ele aqui embaixo. Bons tempos do private. Não consigo nem imaginar. Mano, private era loucura. Então, bicho aqui pra trás. Mata, senão ele vai wipar nós. Se ele empalar, quebra o bagulho, tá? Senão, nós vamos ficar empalados. Se ele empalar os dois, já era. Mas eu acho que nem vai dar tempo. Empala os dois. Acho que você tá com trauma do private. Você nunca fez isso aqui depois do private, tá? Depois eu acho que eu nunca fiz, mano. Olha isso, cara. Mano, foi muito rápido, velho. Desbundamos o bicho. Puta merda. Já peguei uma carceta. É placa. É o mascote. Sei que você pegou. Você pegou o mascote. Bom demais, velho. Ah, é o bichinho. É o bichinho dele. É, é o bichinho. Cadê? É isso aí que eu peguei. Exatamente isso aí. É brinquedos, mascotes. Peraí que eu tenho que achar ele aqui. É o príncipe alguma coisa. Pragmócio. É, ou não. Ué, não chamou? Provocou já. Ele não tá aqui? Aqui, ó. Ah, o meu teu aqui, ó. Um pequenininho, né? Mano, olha isso. Tem que dar full zoom no bagulho, mano. Salve. Vamos lá, agora a gente tem o poder do primeiro boss pra ajudar a gente a zergar o Lichin. Lichin. Lichking. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Olha essa musiquinha, mano. Muito tempo. Aí, o que que faz? Isso aqui é pra gente poder teleportar aqui, né? E aqui já é o segundo boss. É, isso aí tem conquista também, mas não tem a melhor ideia do que tudo. Mano, eu não sei as conquistas. Na verdade, eu tinha que dar uma pesquisada pra fazer antes. Não, poxa. Eu quero fazer aquela lá do vampiro, que é muito fácil. Beleza. Pra esperar você virar vampiro e eu matar o Alconseco. Eu vou bater nela aqui, mano. Essa aqui era foda, cara. Porque fica vindo um monte de bicho pela lateral, tá ligado? E aí, os bichos ficavam vindo, a gente tinha que ficar tancando eles. Tinha uma parada assim. Eu sei. É inevitável. Não, mano. Tá dropando placa pra arregaçar. É gordinho. Gordinho demais. Beleza. E agora, onde é o caminho? Meu, ele... Ai, o elevador não mata. Graças a Deus, não é o... Não é o Antoro. Senão, eu já tinha tomado uma ali. Ó, os tigrinhos, os tigrinhos desbravando. Eu tô puxando o... Pela memória, tipo... Lá do private, tá ligado? Tivemos um negócio diferente aqui. A gente quer que eu boja, né, não? Mas será que já dá pra entrar? Dá. Mano, eu tô com medo de entrar. Ah, não. Eu vou... Isso aqui é canhão. É pra matar os morcigos, eu acho. Não pode estar em metamorfose pra entrar. Eu prefiro ser... Agora um órgão que eu já era antes. Cadê? 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 Certeza que não é no... Mete bala, ó. E agora virou CS o bagulho. Virou Call of Duty. De DH é mais fácil, que você pode planar pro outro lado, atravessar e matar os bichos lá mesmo. Ah, isso é da hora. E aí? Agora ficam matando esses maluquinhos? Definitamente. Ah, tem que matar o mago, né? O mago congelou... Aí, boa. Já é... Já é, né, porra? Tipo... Estamos prontos, muradinho. Bora, culpado. Ajuda o maluco que tá doente. Nossa, você vê invencível aqui, mano. Negativa, negativa. Mas não vem. Ah, não dá, não. Quero só esse petzinho aí desse bicho aí já é suficiente. Vem, porra! Ah, sério? Burstei à toa? Emocionado. Sério? Sério mesmo? Agora você vê em mim, né, U? Só botar ele pra sangrar. Olha... Cara, olha o dano subindo 690. Coisa linda, né, velho? Saudades. Ah, tá. Por isso que dá a conquista pra mim, pô. É porque eu não fiz aqui no... Eu fiz no DH. Não, eu fiz no DH. Aí ele conta duas vezes a conquista que eu já fiz. Por que você tá achando estranho isso aí? Bom demais, eu acho que... Aqui, ó. Não tem loot dele aqui, ó. Tem, tem, tem. Nem sabia que era aqui. Aí, ó. Consegui um bagulho e dá pra trocar lá, ó. Eu peguei um também. Você pegou também. Dropou uma malha. Uma malha, meh. Isso aí você guarda que dá pra trocar lá. Aqui era foda também, viu? Passava tomando umas porradas. Vamos pra ele esquerda aqui primeiro. Ué, achei que era aqui que tinha boas de cada lado. Então, não é aqui não. Não, é aqui não. Então, é um lugar que tem dois. Vamos por aqui, então, ó. Aqui tem dois. É, aí que eu tava falando. Tá certo. Você vai de um lado, mata um gordão que fica sujando a sala. É, esse gordão aí, ele dropa a cabeça do site. Que é uma das peças mais importantes, né? Cabeça e ombro. O resto... Joelho e pé também. Você matou o Inhaka. Nossa, a dublagem é muito boa, né, mano? Boa demais, mano. Aí, ó. Isso aqui era foda também, mano. Tomei um desnorteado, gostoso. Eu também peguei isso aí. O cara morreu só no sangramento. Só no sanguinho. Ó, rapaz, dropou mesmo. Arma de punho. Bora pro próximo. Vou puxar aqui. Tá no boss já? Tô. Entra aí. Eu tava limpando aqui os bichos, mó humilde. Não, aí a gente ganhou um tempinho. Você vai travar, não. Você vai ver? Você foi igual o outro. O garoto. Ó, pedi uma arma também. Uma massa. Ó, que massa. Bora pro próximo. Bora matar o bichão lá do meio. Mais trabalho. Mais trabalho? Mais trabalho? Onde tu tá indo, pô? Tem mais um aqui, ó. Podricida. No meio dos dois aqui, é. Ah, mano. O cara não lembra. O caminho é foda. O private era meio... É, o private e os caminhos eram diferenciados. O caminho... Falando pra você que o boss daqui de cima ia lá pra baixo, hein? Tem que matar as baratinhas. Vai fechar ali. Tadinhas. Ô, dó. Ô, dó. Pode passar, já. Tá, mas tá tão gostoso. Gás barata, tudo. Esse doutorzinho aqui, tô ligado. Tem a poção dele ali atrás, não tem. Pra poder transformar, isso aí é da hora. Ah, e vamos... Não dá pra pegar mais, dá? Dá sim. Eu peguei depois que eu terminei. Acho que é conquista também. Ah, então depois a gente pega. Deve ser. Isso aí muda a aparência também. A galera gostou de ver a aparência do... De Tanaris lá no último vídeo. Esqueletinha. É, muito louco, velho. A daqui também é da hora. Ó, peguei uma espadinha. Peguei mais um que dá pra trocar pro transmog lá. Ó, clica aí. Ah. Marca de santificação. Olha eu, mano. Caraca, cadê? Eu quero pegar uma também. Vai ser tipo um robô. Daqui a pouco a gente vai ser dropado dele. Cadê? Quantas tem que tomar? Não, só uma só, pô. Tem que esperar três segundos. Aí, ó. Você tá se transformando, já. Tô, não? Ó, três segundos. Você começa a se transformar. Zero. A abominação é mutante demais. É porque você tá transformado. Pode ficar. Não, mas ele dropa. É tipo uma montaria isso aqui. Não é montaria, não, velho. É só ali que você consegue pegar, só. Não, sim, mas eu tô dizendo. É tipo o rataranhão de esgoto. De Dallara. Você não friga com ele. Sim, sim. Pode ser paz do esgoto e ele some. Aí, ó. Tá vendo? Tô ligado. Você quer matar ou você quer ficar parado? Você quer matar, né? Não, eu acho que eu não fiz com esse... Eu já tenho a Cidragossa, tá ligado? Eu acho que eu tenho a do 10 men, do 25 eu não tenho. Deixa eu ver aqui o que que falta. Ah, tá. Eu também não tenho, então. Então eu também não tenho. O vampiro que ladra também morte. Mas eu não vou conseguir pegar, porque é de duas semanas. Só que eu fiz no Capes a primeira semana. Então, tipo, aqui não vai contar. Só se eu vier aqui e matar na outra semana. E não confie com ninguém com mais de 30. A de 10 men, eu não tenho nada também. Pode matar esse aí? Pode, pode. Homem ele. Mas eu já tenho a Cidragossa. Isso que eu não tô entendendo. Qual que é o nome do Monterrey que você tem link aí? Essa aqui, ó. Peraí que eu tô procurando. É uma dessas duas aí que eu linkei? Só essas duas que vem daqui. Calma, eu entendi. É invencível, né? Não, não é invencível, não. Calma. Ué, por que não tá aparecendo aqui? Será que é porque na aliança eu não tenho? Eu tenho na horda aí? Não, não, é compartilhado. Ah, tá. Acho que eu não tenho, não. Você tá achando que é um... Eu tenho, eu tenho, rapaz. Eu tenho. Calma que o pai tem. Nossa, eu peguei muita parte. Peguei o ombro já. O capacete. Pô, é assim... É Cidragossa que escreve? O nome da Monterrey? Não, pô. Escreve Coroa de Gelo na coleção. Coroa de Gelo. Conquistador, Niado, Sangue. Não é esse aqui, não, hein? Ah, é esse aqui, sim, ó. Conquistador. Minha... Minha... Eu vou linká-la pra você. Você tem a de 25 ou de 10? 10 jogadores. Você tem já tudo. Aí, ó. Essa aí eu tenho. Depois eu venho aqui e termino, sim. Ó, o que tem que tancar o bicho vai tancar, mas o de trás não pode nem bater nela, véi. Não, tranquilo. Eu vou ficar parado. Você quer tancar lá sem dar dano nela ou você quer ficar parado atrás? Tanto faz, véi. O que ela morder aí já era. Tá bom, então eu vou ficar tancando, só que você não pode bater nela. Aí quando eu virar vampiro, você tem que matar ela em tipo 8 segundos, tá bom? Beleza. Vai ser tipo... Vou esperar aqui o... Eu vou dar um pouquinho de dano, mas eu não sei quantos pode dar, então já tá bom. Espelho de Sangue. Ideia de dano causado e quem estiver vinculado será refletida você. Ah, então eu tenho que ficar perto, né, pra arrumar isso aqui. Mas não bate nela não, eu acho que não pode bater não. Não, relaxa. Eu tô passeando no bosque aqui. Não tenho certeza não. Aqui, ó. Daqui as 54 segundos eu vou virar vampiro. Beleza, vampirão. Vampirão das novinhas. Posso cagar sangue. É Coringão. Aí você pode baixar a vida dela pra eu poder terminar de... Só não mata. Não sei se pode baixar. Pode sim, dá umas patadas na velha aí. Nossa, me baixou pra arregaçar. Quantos segundos? 20 certinho. 19, 18. Demorou, mano. Se não der certo é porque não deu, né? Aí ela vem e me transforma em vampiro, tá ligado? Não, mas você não vai ganhar conquista não, porque tem que vir duas semanas, sabe? Nem eu, nem você. Mas uma parte dela vai estar completa já, pelo menos. Entendi. Aí, ó. Mata, mata. Virei vampiro. Virei vampiro. Ui, vampirão. Acho que eu tenho que te sacrificar, deixa eu ver. Eu te matei? Não. Ih, rapaz. Não sei se eu fiz certo. Eu acho que você morde a outra pessoa, né? Mas você não pode me morder. Ah, deu certo, deu certo, sim. Você me mordeu? Não, não. Tem um bagulho de morder a pessoa. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deu certo, deu certo. Agora é só sem pegar vampiro. Aí você vem semana que vem aqui e mata sozinho hoje. A gente vem de novo e mata rápido. Beleza. Deu certo. Tranquilo. É um progresso da conquista, né? A conquista toda. É de duas semanas isso aí. Bom demais, mano. Agora... Aí, ó, tá vendo ali que tem uma parte que tá perdinha? Foi essa aí que a gente fez hoje. Vampiro que lá derrotar a rainha de sangue sendo um vampiro. E depois derrotar a rainha de sangue sem se tornar um vampiro. Ué, por que que... Ah, pra mim eu já tenho sendo um vampiro também. Agora eu tenho que matar sem ser um vampiro, acho. Não, mas você pegou agora. A gente acabou de pegar. Mano, mas é só um que é vampiro, velho. É só você que virou vampiro. Eu não virei. Só se você me mordeu. Você me mordeu? Eu mordi você. Ah, então foi por isso. Então foi por isso. Enfim, deu certo. E aí? É, então. Aí a próxima semana a gente rebenta ela antes de... É pra cair aqui, eu não lembro não. Mano, eu não tô querendo não, viu? Ah, é só um corta-caminha. Cada um zerga o seu. A vozinha. A vozinha é maneira, mano. Esse agudinho, né? É. Que tolice! Suas almas! O bichão é embrasado, mano. Agora desceu... A dentada. Chora a pera. Nossa, se tem um artefato, tá muito difícil a rotação, né? Cara... Tá difícil de gerar. Tá difícil, tá? Nossa, eu peguei mais dois bagulhinhos pra trocar. Tô com sorte, hein? Mano, tá ruim, velho, de... Agora encheu minha... Minha beguizita. Aqui não tem como... Summonar uma... Ah, aqui tem como! Ah, moleque. Pera aí. Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tô aqui ainda. O que você quer? Quero essa montaria aqui, ó. Pra eu vender minhas coisas. Aí, ó. Já liberou um tanto de coisa. Como é que eu não posso vender? Porque eu comprei, sabe? Aí vai ter reembolsa. Tem que esperar mesmo. A bolsa é cheia, né? É, tem umas... Ah, o meu eu sei que eu comprei. Porque ficou mais aqui pra cima, né? Como é que faz pra ela nome mesmo? Agora eu pôr o meio aqui? Eu acho que é. Tem que falar com o TPzinho ali. E aí, TP? É nóis ou não é nóis, mano? É nóis. É nóis, é nóis. Agora tem a conquista do Lich King. Você quer que eu link? Cara, explica como é que é. Eu lembro que tem que ficar estacando os bagulhos dele e depois vai e mata ele quando você estacou. Eu vou permitir que a peste necrótica acumule 30 vezes antes de derrotar o Lich Rei. Ou seja, tanque o Lich Rei até 30 stacks. Quando tiver 30 stacks, mata ele. Eu vou botar tanque aqui, tá? Quer que eu vire tanque também? Não, porque vai dividir as stacks. Quer que eu vire healer? Quer que eu vire healer ou normal. Eu não vou perder vida, mas pode ser. É, não vai saber, né? Nunca se sabe. Com o Restoration aí que eu começo a luta. Estou Restoration já. Pode mandar ver. Porque aí quando tiver 30 stacks ou tiver, aí você... E pra matar vai ser mais difícil, mano. Cara, eu queria muito... Tá com o meu... Deixa eu ver se eu tô... Tá errado. Não, tá certo. Oh, yeah. Tô feliz do bagulhinho lá que você ensinou no vídeo. É, tá funcionando. Ah, minhas macrinho de... Over... É, mouse e mouse over. Cara, eu só queria botar um negócio no chão pra curar. Qual que é o nome desse jeito? Ele tá indo em você. Como é que tá? Então, eu não sei. Oh, tá que bom. Não, com esse direito aqui eu não sei não. Ai, mano. Vou dar um sapinho em ele. Só pra largar do seu troux. Eu já tô sem mana já, véi. Ficou bom curar, hein? Que... Eu caí. Eu caí. Eu morri. O quê? Bosta, vou ter que me matar, hein? É, aí foi triste. Aí trolou. Uai, fomos no loot aí. Ah, não, véi. Falou! Me resta. Me resta aqui esse cara. Me... Olha onde a gente tá. Rapidão a gente tá lá, meu amigo. Uma ova depois. Tô aqui de novo. Tá humilda. Vou puxar, então. Descobrir como é que põe o negócio no chão. Então, vamos ver. Eu acho que tem que matar os adzinhos lá, mano. Tem que matar os grandes, não é? Um negócio assim? É, o que não for a gente rei, a gente pode matar. Eu vou ficar aqui, então, né? Que ele não consegue me derrubar. Posso subir aqui? Mano, não precisa subir. Você tem que ficar ligido. Tá botando caído aqui, ó. Aí, como é que eu quero me empurrar? Vai, prepara que ele vai. É pra ir pra onde, então? Meio da sala, aqui, ó. Meião, meião, meião. Meião, meião, meião. Aquelas meia grande, né? Meiona. Não, você não pode me dar... Cura. Esqueci como é que chama. Dispel. Eu não dei dispel, não, hein? Aqui, ó. Tem que ficar aqui dentro, eu acho. Ih, não. Ai, meu amigo. Acho que a gente vai só matar ele mesmo. Quer matar ele aí? Pode matar. Pode. Depois a gente tenta fazer com calma. Tem que voltar aqui mesmo? Fora do vampiro? Eu vou ficar 10 anos aqui, batendo nele. Vai não, porra. Rapidinho. Vira a lobinha aí. Mata. Ah, mano. Eu queria matar ele assim. Aí é best tanque N, ó. Mano, eu não tenho as skills na barra aqui, tá ligado? Se eu viro o lobinho. O tanque, pelo menos, tem as skills. Duas horas depois... Tu morreu também, hein? Morreu. Aí é duro, confia. Ah, não, mano. Trollamos. Que isso. Enquanto eles estão conversando lá, a gente fica aqui só de boa. A hora que ele resolver fazer alguma coisa da vida... Mandei ali, só pra causar inveja. Ah, você mandou lá no Discord? Mandei. Bora. Maldade. Maldade mesmo. O Hooligans não chama, galera. Daqui a pouco tem live. Era pra ser rapidinho, mas... A gente morreu. A gente morreu. Fazer conquista. Ah, eu acho que não pode baixar a vida dele até sair. Esse corre. Esse tem que correr. Correr? É, alguma coisa sim, porque eu acho que ele vai dar um dano... Ah, que correr, o quê, rapaz? Ah, é, foda-se, né? Mata-se, puta. Só morrer um três vezes? É, ué, só vai pôr um três vezes, nossa pôr... Agora você respeita, mano. Come ele na porrada. Já tá morto? Já tá morto, mas tá de pé? Você tá de pé? Você tá de pé ainda? Eu tentava dano nele, velho, quando eu venho com o moleque. Uma vez eu fiz isso, porque bater nele igual é retardado. Você posta um zé e tudo. Aí buga, velho. Tá ligado? Já bugou muito. Eu acho que era um private. Mas aí a gente tinha que voltar e matar de novo. Nossa, aí é triste, hein? Aí... É triste, mas é feliz, porque você sabe que você não consegue matar, pelo menos. É. Rapaz, aqui respeita o poder dos tigres. Murra! Como você fala, homem? Só cai pro lado aí e tá GG. Então... É, ué. Tá do pra caralho. Tá louco? Capota aí, rapaz. Muito chato, meu Deus. E ele fala devagarzão, né, velho? Tipo, ai, em meio às mãos. É. Vou dormir daqui a pouco. Porque amanhã eu trabalho. Até parece que é gravado, né, mano? É, até parece que é. Aí, agora ele vai wipar nós. Até parece que é dublagem, né? Uma mal feita. Acho que aqui que bugava nesse pedaço. A gente tem que deixar ele acabar com a nossa vida, né? Não, não sei. Eu também não lembro, não. Nossa, e resetou hoje. Ah, hoje é segunda, amanhã eu posso fazer de novo já. Sim. Essa rede aqui. Maravilha. Vou botar até no despertador aqui, que eu vou lembrar. Terminar as conquistas daqui. Ai, ai, ai. O maluco tá resolvendo fazer alguma coisa aqui do gelo. Let it go. Let it go. Vamos capotar o lit rei. Aí, rapaz. Uma espadada. A porra, toma no seu peito. E aqui, e nós dois tomamos assim. Infinito, porra. Me tralhando, moleque ali. Aí, rapaz. Aí sim. Nossa, eu juro que eu tinha visto Invencível, velho. Nesse mascote aqui. Hum, aí ia ser louco, hein? Nossa. Se você ficou até aqui e assistiu o vídeo todo, muito obrigado. Você é um excelente inscrito aqui do canal. Tamo junto. Eu queria deixar pra vocês essa dica aqui. O vídeo que vai aparecer embaixo da minha mão. Então, clica aqui no card. Dá um pulo lá. É mais um vídeo de Transmog. Então, bora conferir a Rádio Antiga. É nóis, mano. Tamo junto. Valeu. Falou. Abraço.